Ok, ok, veja agora, hein? Xuxa de pernas de fora, faturando uma bolada num leilão. Veja quem deu mais. O Natal está chegando e a apresentadora Xuxa Meneghel desembarcou aqui em São Paulo para o evento e mostrou toda a sua boa forma num micro vestidinho. Dá uma olhada. A Rainha dos Baixinhos apareceu com o vestido curtíssimo no palco. É, quem pode, pode. Ela ainda leiloou o vestido. Se vocês quiserem... Vem cá, vem cá, vem cá. Dar algum... É só o vestido, pessoal. Só o vestido, ó. Só o vestido, não tem mais nada. Ah, eu tô aqui pra dizer pra vocês que eu tiro o vestido ali e dou pra vocês, tá? A Xuxa tá doando o vestido dela. Meu Deus do céu. Você entrega hoje? Entrega. Já deixo aí, se quiser eu já saio de roupão do hotel. O vestido da Rainha dos Baixinhos foi arrematado por mais de 100 mil reais. Xuxa ainda falou sobre a campanha Natal do Bem. Em nome das minhas crianças, meus adolescentes, jovens e também de todas as outras entidades, eu gostaria de agradecer a todos vocês pela ajuda que vocês vão dar, pela ajuda que vocês já deram e pela vontade de ajudar. Eu acho que isso é mais importante ainda. Muito obrigada, tá? Feliz Natal a todos vocês. E a boa forma da Rainha dos Baixinhos fez ela ter oferta de 20 mil reais por um beijinho. Um beijo da Xuxa vale mais. Deu! Beleza! Pagou 20 mil reais por um beijo da Xuxa. O evento também teve a presença de Léo, da dupla com o Vitor, que teve a camisa leiloada por mais de 10 mil reais. Eu já disse o que tinha pra dizer Não quis te perder Estudo por você E nada por mim O evento ainda homenageou Hebe Camargo, a Rainha da TV Brasileira, que sempre esteve presente com uma calorosa salva de palmas. E Léo cantou um trecho da música do rei Roberto Carlos E pra fechar Xuxa e Léo requebraram o hit do ano O Kuduro Oi, 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 oi É pra quebrar Kuduro Vamos dançar Kuduro Oi, 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 oi